E aí pessoal, bem-vindos ao canal básico e rudimentar, e no vídeo de hoje pessoal, pedi desculpa para vocês aqui pela demora né, porque tem um tempinho aí sem postar vídeo, foi o seguinte, era até para ter tido vídeo no canal né, e eu fiz umas filmagens né, fiz aquele forno ali, e fiz uns tijolos né pessoal, e acontece que é o seguinte, quando eu fui ver, eu fiz uns vídeos grandes em 1080p, e na hora que eu fui editar né, o computador que tinha comprado para mim, minha mãe comprou para mim, a empresa de aniversário deu problemas né, mas não funcionou, aí não consegui trocar nem nada, então não deu realmente para eu postar o vídeo em 1080p né, porque ficou muito pesado para editar no celular, tinha que ser em computador mesmo e aí não deu certo, então agora eu vou filmar outro vídeo aqui, em qualidade bem menor, e editando no celular mesmo né, e é isso aí, se algum dia eu conseguir, eu edito outro vídeo para vocês verem como ficaram, verem como ficaram, mas agora a gente vai fazer aqui, começar a fazer esse vídeo aqui né, que vai ser uma forja aqui, minha forja antiga aqui ficou muito pequena, né, e agora eu vou fazer uma versão bem maior dela aqui, então é isso aí, bora para o vídeo, bom pessoal, agora eu vou fazer uma mistura aqui, de barro vermelho, palha, e giz né, gesso, então, pode carbonato de calço, gesso, giz, como quiserem chamar, vai se misturar essas três substâncias aqui, para a gente fazer um cobre melhorado, entendeu, então, é, isso aqui eu vou explicar, só agora, depois, vou começar a fazer aqui, E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL